Olá, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, mais uma semana, mais uma entrevista, desta vez uma nova presença de António Paisana aqui neste programa semanal na Antena da Universitária, uma vez que já é provedor há alguns anos e é um regresso aqui a esta casa. Obrigado antes de mais por ter aceito este convite. Professor, passa-se já há algum tempo desde que iniciou a sua atividade enquanto provedor, neste momento e numa semana especial onde entrega um relatório ao Conselho Geral sobre a sua atividade, que balanço é que faz e que números é que são esses que são importantes de destacar deste relatório a entrega. Ok, muito bom dia. Queria agradecer à RUM o convite que me fez para estar aqui. É de facto mais um ano. Em termos de balanço, digamos assim, penso que deve ser feito. em termos cumulativos, nos três anos da atividade, num determinado nível e no outro, aquilo que aconteceu neste último ano. E a começar, se calhar, por falar um pouco sobre aquilo que aconteceu este ano. foi um ano em que a atividade foi mais intensa do que nos outros anos anteriores. O número de casos aumentou substancialmente. Falamos na ordem de que números? de uma base de 50 e poucos no primeiro ano para 116 no segundo e agora 149. Portanto, se virmos relativamente ao primeiro ano, quase que triplicou o número de casos. Portanto, isso foi um ponto. Outro ponto importante que, em termos de análise dos casos, teve algumas consequências, teve consequências que foi a normalização da tipologia dos casos a nível nacional. portanto, adotou-se uma tipologia diferente. Foram agrupados em 5 grandes áreas e, dentro dessas áreas, sub-temas, num total de perto de 30 a 35 temas diferentes. Portanto, isto confirma, de facto, que a atividade do provedor é muito diversa. E a gente também. Exatamente. Em termos de temas, são muito específicos e são muito variados. Ainda que haja, agora com esta nova tipologia, o agrupamento resultou só num um ou dois indicadores, que, de facto, os temas académico-administrativos representaram perto de 60%, 58% dos casos. E neste grupo de académico-administrativos, se quiser um pouco mais em promenor, tudo o que diz respeito, ou disso respeito, traz lançamento de notas, problemas de matrículas, equivalências, propinas com pedidos de pagamento faseados, estatutos, aplicação dos estatutos especiais. Portanto, tudo isto se inclui neste grupo de académico-administrativo, que foi o que teve a maior fatia aqui. Ainda relativamente a este ano, outro facto importante é que todos os casos que disseram respeito à avaliação e ao acompanhamento da aprendizagem, avaliação e acompanhamento da aprendizagem, e se agrupássemos, não usando a tipologia normalizada, mas olhando para os sub-items, os sub-temas em que se dividiu essa tipologia, se agruparmos todos aqueles que digam respeito à avaliação e acompanhamento da aprendizagem, isso representa cerca de 22%. Portanto, temos académico-administrativos, de facto, como é a maioria dos casos, a avaliação e acompanhamento um peso relevante. Isto para mim tem uma leitura, se me permite fazer uma leitura destes números nesta fase, que me parece que os estudantes estão mais rigorosos e mais mobilizados para fazer corresponder as expectativas que lhes criam à entrada da universidade, em termos de qualidade de infraestruturas, qualidade do ensino, com aquilo que, de facto, obtêm. Portanto, os estudantes estão mais atentos... Se quisermos... Eu penso que se poderá ligar um pouco isto à questão económica, da conjuntura, e, portanto, isto está a impelir os estudantes a reivindicarem aquilo que eles acham que deve corresponder às expectativas quando eles entram para a universidade. Porque é um pressuposto, quando eles entram para cá, é um pressuposto que, de facto, eles vão ter boas instalações, vão ter bons professores, vão ser avaliados, enfim, que os regulamentos são cumpridos. E, portanto, isto, eu penso, começa a ser um reflexo disso. Bom, isso é uma questão da atividade relativamente a este ano. Os alunos, outra característica importante, é que, de facto, são os alunos do primeiro ciclo daqueles que mais procuram o provedor, cerca de 60%. A média de desempenho académico dos alunos que procuram o provedor também, enfim, na volta dos 12,8, perto de 13 valores. Portanto, também indicativo que são alunos com algum desempenho. O que é que eu lhe posso dizer mais? E casos mais virados para questões por problemas sociais e económicos também? Eles aparecem no provedor? O professor tem conseguido dar alguma resposta a esses casos? E se é que aparecem? Pois, relativamente aos casos relacionados com... Enfim, se olharmos para os casos mais relacionados com a questão das bolsas, com as bolsas de estudo, que de antes apareciam alguns e de algumas situações económicas mais difíceis, elas diminuíram, de facto. Diminuíram e penso que, de alguma maneira, isso está relacionado com o funcionamento do Fundo Social de Emergências. Do Fundo Social de Emergências. Do Fundo Social de Emergências. De alguma maneira relacionada. Ainda que problemas de propinas mantenham-se. O pedido de alunos para pagar, enfim, algumas dívidas em atraso de modo faseado, a transição para o sistema, para o regime parcial, enfim, há aqui alguns indicadores que podem refletir um pouco essas dificuldades. Mas o fundo veio, penso eu, causar alguma diminuição em termos de casos apresentados. Também queria fazer uma ressalva relativamente aos números absolutos. Enfim, perto de 150 casos é um número significativo, se compararmos com as outras universidades, com os outros casos da providoria. Ainda que eu penso que este número deve ser enquadrado, deve ser devidamente enquadrado. Isto é, são 150 casos, mas houve casos que têm que estar associados ao chamado efeito multiplicador. Isto é, um aluno que se vem queixar de comportamentos de alguns docentes, se vem queixar de alguns procedimentos que não estavam a ser devidamente aplicados. A resolução desse tipo de problemas tem, obviamente, efeitos multiplicadores para os outros utentes, quer do docente, quer dos próprios serviços. E que não são medidas ao que não se consegue, portanto, continuar a contar como um caso, mas em virtude do comportamento ter sido alterado, ou do procedimento, afetará, de facto, muitos mais alunos do que estes que estamos aqui a falar. Em relação a este âmbito, sentiu-me alguns processos que têm sentido uma dificuldade acrescida na sua resolução. E consegue-nos dar alguns exemplos? Sem especificar, logicamente, os envolvidos. Claro, porque a confidencialidade e a informalidade têm sido dois fatores muito importantes na atividade, pelo menos na minha, e sei que também na dos outros provedores a nível nacional. É algo que se preza e que prezam, que é a confidencialidade e a informalidade. Isto surge não só nas relações com os alunos, mas também nas relações com o elemento da estrutura com quem eu falo. Isto é, há muitos problemas que são resolvidos informalmente e que se mantém a confidencialidade dos alunos, como é óbvio, mas também se mantém a confidencialidade do docente e de tudo o que se passou à volta desse caso. É evidente que os casos mais complicados são aqueles que envolvem as relações entre estudantes e alunos, quer no contexto da orientação, nomeadamente das teses, mas também num contexto de avaliação. Quando se chega, enfim, por os problemas de avaliação que têm surgido entre docentes e alunos, não são fáceis de resolver. Muitos deles, a maioria, tem sido resolvida nesta base de que eu falei, mas já houve um ou dois casos que teve que, enfim, subir a outras instâncias e ter que ser pedida a intervenção de outros órgãos, enfim, para resolver o problema não informalmente, mas mais formalmente, como seja, com a instituição de júris para a reavaliação de determinadas provas. Muito bem. O caso das praxes foi um dos aspectos apontados também no primeiro mandato de atividade. Em relação a estes casos, penso que têm vindo a diminuir as queixas, as participações, que lhe podemos chamar assim, que fazem ao provedor. Como confirma estes números em crescendo? Sim. Os casos das praxes diminuíram, enfim, aqueles que chegaram ao provedor. Eu relembro, no ano passado, enfim, houve alguma alteração resultante de uma determinação da reitoria, em termos daquilo que seria permitido fazer dentro do campo. Do campo. E, nessa altura, tive alguns alunos que protestaram da maneira como estavam a ser, não intimidados, mas convidados, se quiser, a determinados comportamentos. E surgiram, surgiram dois ou três casos nesse contexto. Nesse contexto. Mas eu acho que, pelo menos neste ano, este ano ativo começou agora, as coisas estão diferentes e não tive mais queixas nesse sentido. Um ambiente mais pacífico também, então. Sim. Passou um pouco agora para fora do campus, em termos de exposições. Enfim, já houve duas ou três empresas que se uniram e fizeram, enfim, uma exposição acerca do barulho que está a ser feito fora do campus, em termos de conseguirem trabalhar em alguns momentos do dia, quando os alunos estão nas suas atividades fora do campus. Mas na zona envolvente ao campus universitário? Sim, na zona envolvente. Qualtar, neste caso? Exatamente. Muito bem. Falou há pouco da questão do Fundo Social de Emergência, que há aqui um contorno e uma importância cada vez mais significativa, não só pelo número de casos que deixaram de passar diretamente pelo provedor e agora são abrangidos por este Fundo Social de Emergência. considera este, e face ao que tem vindo a fazer nos últimos tempos e ao número de alunos apoiados, considera este um mecanismo de uma importância vital para os alunos nesta altura e face aos problemas, nomeadamente de resolução financeira, tanto a nível das propinas como através da ação social, que é insuficiente e em alguns casos inexistente? Pois, eu acho que o Fundo Social de Emergência é uma coisa nova. Nem um ano tem de existência. Temos aprendido muito. Enfim, o grupo que está nomeado pelo Sr. Reitor para decidir acerca da alocação destes fundos. Têm sido... Enfim, não têm sido muitos os casos, mas cerca de... Penso que os últimos números que tínhamos eram cerca de 60 casos. Em que não foram, como é óbvio, todos satisfeitos. As causas também... Enfim, esses números também ainda não são públicos. Portanto, também não sei muito bem qual é neste momento. Penso que andará por volta dos... Em 60, perto de 40, terão sido deferidos e, portanto, ainda há aqui alguma taxa. Mas que têm a ver ainda com outras questões que não financeiras, a questão do aproveitamento escolar, que é muito importante e que eu concordo com a parte dessa imposição. Tem ajudado, portanto, alguns alunos a saírem de dilemas importantes, de, nomeadamente, de ficar ou desistir, de prosseguir os estudos e o abandono e tudo o que se possa fazer para que o aluno não abandone, é bem feito. Portanto, o fundo tem ajudado pessoas e têm sido os casos, alguns casos difíceis que têm conseguido ajudar. Mas, como eu disse, é um processo de aprendizagem. Aqui o regulamento atual necessitará, porventura, de ser ajustado. Há dois ou três pontos que não são, enfim, em minha opinião, e não só, deveriam ser, porventura, alterados. Nomeadamente, a questão do aluno só poder beneficiar de um apoio num ciclo de estudo. Portanto, o aluno só poderá beneficiar de um apoio, uma vez, no ciclo de estudo que estiver a frequentar. Portanto, se o caso dele se prolongar por mais de um ano ou se interromper e, no passado um ano, necessitar, ele já não pode recorrer. Esse é um ponto que deverá merecer atenção. O outro é o facto de que o valor máximo é o que corresponde à propina e, portanto, paga-se a propina. Mas, se calhar, para além disso, haverá outros apoios que o aluno poderá necessitar, não é? Em termos de manutenção na frequência da universidade. Porque pagam-se as propinas, mas depois faltam muito mais, faltará o restante. Em relação à verba que está adjudicada para este Fundo Social de Emergência, acho que, e uma vez que grande parte dos alunos que recorrem ao fundo têm insuficiências financeiras por parte da ação social e mais diretamente ligados à ação social, acha que aqui os serviços de ação social podem ter um papel diferente a nível de financiamento do fundo? Ou seja, alocar uma verba direta para o Fundo Social de Emergência, uma verba com mais peso? Pois, isso seria o desejável e, porventura, o expectável. Mas, isso também está, ou já foi posto, enfim, já foi falado, já se falou nessa possibilidade, só que, enfim, o senhor administrador nunca se mostrou muito disponível para isso. Porventura também não terá recursos, mas não se falou muito nisso. O que é certo é que, neste momento, enfim, o fundo não foi esgotado, não é? Os alunos sabem que só podem recorrer uma vez, ou pensam duas vezes, ou estão na expectativa de ser o momento próprio para se candidatar. Não vamos fugir do tema, vamos continuar na ação social, ainda que, pegando aqui na questão das bolsas, as deliberações desta última semana que o Governo aqui dá, de certa forma, razão a uma providência entreposta pela Associação Académica que já tinha, anteriormente, um parecer do Provedor de Justiça. Como é que o Provedor olha para este voltar atrás do Governo e trazer aqui um pouco mais de justiça à ação social? Devo-lhe dizer que foi evidente, que é com satisfação que vejo aprovar ou revogar dessa medida, que já devia ter sido há muito mais tempo, e revelar, relevar o papel da Associação Académica, de facto, que foi uma instituição que mais lutou para que isso tivesse acontecido, porque era, de facto, injusto. E, no ano passado, alguns dos casos que surgiram também, no fundo, também tinham a ver com isto, com as dívidas dos familiares e, portanto, possibilidades de ter bolsa. Mas eu tive só, no ano passado, penso que cerca, de acordo com os números da ação social, cerca de 10% dos casos indeferidos foram indeferidos por causa dessa questão em particular, portanto, desse critério. mas isto, portanto, foram pessoas que, enfim, se submeteram em alguma expectativa. Não podemos estar a contar com muitos outros que, sabendo que não era permitido, não sequer se candidataram. E, portanto, estarão aí muitos mais, porventura, que, desta feita, poderão se candidatar e obter uma bolsa. E, portanto, essa injustiça, acho que foi reposta à justiça neste contexto. E isso também, obviamente, que poderá vir a pesar, enfim, nos números do abandono escolar, eventualmente, para estes casos. Portanto, poderá ajudar nesse aspecto também. Elogio aqui à Associação Académica e aproveito também a atualidade. Esta semana, a semana passada, existiram, tiveram lugar as eleições da AUM. Carlos Videira foi reeleito, foi um presidente com quem tenho uma ligação direta, fruto do trabalho desenvolvido entre as partes. Como é que lê, como é que viu toda esta campanha? Acho que os estudantes vão sair daqui satisfeitos com o resultado eleitoral da passada terça-feira. O professor, recordo que esteve também presente no debate e seguiu com atenção, certamente, toda esta campanha eleitoral e as ideias e projetos de todas as listas. Como é que foi a reeleição aqui de Carlos Videira? Enfim, foram os estudantes que decidiram. Eu terei a minha opinião, mas são os estudantes que decidiram. Fruto do trabalho institucional, a Associação Académica está bem servida neste momento. Sim, claro, claro. Em termos daquilo que tem sido a relação do provedor com a Associação Académica, tem sido única, penso eu, mesmo quando falo com outros colegas meus, aqueles problemas do início, algumas reticências, digamos assim, algumas reservas de algumas associações académicas quando a figura do provedor foi instituída. E no Minho também, no início, enfim, terá havido alguma coisa, mas muito pouco. As pessoas aqui entenderam claramente quais eram as posições de um e do outro. No resto do país, há casos em que isso não tenha acontecido. Em que as pessoas, em que alguns provedores, enfim, se queixam de alguma falta de colaboração e de acompanhamento de alguns casos com a própria Associação Académica. Aqui, no Minho, tem sido uma relação muito próxima em que trocamos, enfim, casos. A Associação Académica envia, por vezes, casos que são apresentados. E eu tenho e já tenho pedido auxílio à Associação Académica para que ajude noutros casos, nomeadamente problemas de transportes, de segurança, de segurança noturna, que tenham chegado à provedoria e que eu encaminho para a Associação Académica na perspectiva deles poderem também ajudar que tenham algum peso ou mais peso, como é óbvio. e, portanto, tem havido essa colaboração estreita. O Videira é um presidente extremamente ativo, dinâmico e preocupado com tudo o que se passa à volta dos estudantes. Acho que é um pouco essa maneira como eu o tenho visto. Portanto, não perdo a oportunidade de explorar qualquer caminho para superar as dificuldades que os estudantes lhe vão apresentando ou que ele sente que existem e que pode fazer mais por eles. É também com satisfação que certamente lê as palavras da Dra. Labrinho Lúcio, que diz que os estudantes têm um papel muito ativo neste Conselho Geral e que não se inibem de dar opinião e comentar assuntos que não estão diretamente ligados com os estudantes. A Dra. Labrinho Lúcio especificou até que se entrasse alguém dentro da sala que não soubesse quem é que eram os estudantes, que não os conseguiria identificar porque estão perfeitamente integrados. Isto, de certa forma, vai contra o que o ex-presidente do Conselho Geral tinha dito há algum tempo atrás, que os estudantes deveriam ser mais ativos. É com satisfação que vê esta mudança ou acha que a opinião aqui dos presidentes dos Conselhos Gerais estava desfasada numa altura e agora está correta? Eu definitivamente acho que estava desfasada do antigo presidente do Conselho Geral. Porque, enfim, não havia muitas sessões públicas, ainda que eu tenha estado presente numa ou duas, penso eu, mas tinha, enfim, o presidente da associação, não era o presidente da associação, portanto, os estudantes, os representantes dos estudantes no Conselho Geral, trocávamos muitas vezes informações sobre aquilo que se estava a passar no Conselho Geral. Portanto, os estudantes que lá estavam falavam muitas vezes comigo e eu sabia que eles acompanhavam aquilo que se estava a passar para além dos assuntos que lhes diziam mais diretamente de respeito. Portanto, eu sabia que os estudantes tinham participação e, portanto, esse comentário foi injusto na altura e tanto que, neste momento, veio dar razão, portanto, às críticas que foram feitas pelos estudantes na altura ao então presidente do Conselho Geral. Eu, neste ano, continuo acompanhado de perto aquilo que se passa no Conselho Geral, também através dos estudantes e também na sessão pública que tive a oportunidade de estar presente na semana passada, quando da apresentação do meu relatório, e, de facto, vi os estudantes a intervirem e a darem a sua opinião sobre questões de interesse institucional. Sobre questões de interesse institucional. E, portanto, é assim que, penso eu, foi este o espírito com que foi criado o Conselho Geral e a participação dos estudantes nele. Muito bem. Há pouco falou da questão da normalização dos casos a nível nacional também nos provedores. Falou também e pegou aqui neste pequeno exemplo que as associações académicas em algumas universidades não têm uma ligação tão próxima com o provedor. Em relação a este panorama nacional que pode ser traçado entre os provedores, já reuniram uma vez, pelo menos, estes encontros continuam a existir com alguma periodicidade? Vai existir algum próximo para, de certa forma, perceber para onde é que está a caminhar o papel e a ação dos provedores estudantes a nível nacional? Não, já vamos no terceiro encontro nacional de provedores. Tem sido momentos importantes e interessantes, na medida em que, enfim, nem todos têm vindo, mas a grande maioria tem estado presente, em que se trocam algumas ideias e se discutem alguns temas. No último, por exemplo, tivemos o representante do Conselho Nacional de Educação e da Provedoria da Justiça, que foi-nos falar de algumas coisas importantes para a atividade do provedor, ainda que, neste momento, para além da normalização que foi feita no ano passado, foi também recolhida as estatísticas de todos os provedores e, portanto, numa ideia, com o objetivo de centralizar e analisar os dados no seu todo. Não foi fácil, porque foi o primeiro ano, não foi fácil transpor casos antigos para uma nova tipologia de algum trabalho e ainda se está a trabalhar. Portanto, não foi um trabalho concluído, não se conseguiram números agregados, assim, de tantos provedores, mas penso que, para o ano que vem, isso vai ser um dos pontos importantes da análise, da evolução dos números em cada uma das instituições de ensino superior. Contudo, o próximo encontro vai ser no Minho, em Outubro, já tem data marcada. Neste ano. Sim, de 2014. Neste ano, neste ano. A ideia, enfim, que transmiti, porque cabe ao provedor da instituição organizar, conjuntamente com aquele que organizou no ano anterior, mas a ideia é, de facto, abrir um pouco estes encontros, nomeadamente aos estudantes. Portanto, eu sinto que estes encontros, quando são muito fechados, enfim, se limitam. É um facto que é um encontro nacional de provedores, mas penso que, para o ano, no Minho, vamos ter um encontro mais aberto. Do que os passados. Muito bem. Há pouco falou, e permita-me também recordar a última vez que falamos, em que o provedor daqui da Universidade do Minho, professora, doutora Antônia Pazana, falou que havia necessidade do provedor se comunicar melhor com as estruturas da Universidade, nomeadamente com os estudantes, dar-se a conhecer, haver aqui também maior visibilidade do provedor. Está a ser conseguido? E de que forma é que está a ser conseguido isso? Pois, eu penso que o aumento do número de casos, como disse, é significativo. Poderá ter alguma coisa a ver com isso, mas continua a ser um pouco na base do passo a palavra. Enfim, foi-se, tentou-se, em Guimarães, divulgou-se um pouco a figura do provedor no campus de Guimarães durante uns tempos. A existência de um formulário direto da página do provedor não existe, e isso tem dificuldade, ou poderá dificultar um pouco a ligação mais próxima com os estudantes. Mas eu penso que hoje em dia, não sei, tenho algumas dúvidas se de facto a divulgação tem sido bem-sucedida. É certo que tem havido mais casos, mas penso que muito passa ainda pelo passo a palavra, isso é um facto. O professor tem aqui mais este mandato, penso que é o último. Já pensou de que forma é que vai ficar ligado aos estudantes daqui para a frente? Regresso às salas de aula, é aqui o futuro próximo, se calhar o que tem em mente? Claro, claro. Isto tem um fim, não é? Este é o meu último ano, e vou regressar, ainda que nunca tenha deixado de dar algumas aulas, mas também mais tempo para a investigação, que tem sido algo que tem ficado um pouco para trás nos últimos anos, e isso é uma exigência cada vez maior na carreira docente, portanto, se calhar não, é isso mesmo que tensão de fazer quando sair. Já sente, já sente a investigação, na altura tinha-nos dito que o que iria custar era o contacto direto das salas de aula com os estudantes, mas também a parte de investigação que lhe dava especial prazer. Já sente o bichinho, permite-me a expressão da investigação, a chamar por si novamente? É, enfim, a investigação não é fácil. É qualquer coisa de longo prazo, mas não é fácil. Ainda que haja muita... O que eu sinto é que continuei envolvido em alguns projetos de prestação de serviços, nomeadamente no âmbito do quadrilátero, e há ali muito material, digamos assim, a ser explorado para efeitos de investigação, mas para isso é preciso tempo e disponibilidade, coisa que não tenho tido, e sinto que poderia ter sido mais bem aproveitada em termos de investigação, na perspectiva, como é óbvio, de divulgar boas práticas e aquilo que se vai passando em Portugal. Mais tempo para a investigação, mas mais tempo também para o seu amor futsal, que continua aqui muito ativo nos comandos, se me permita a expressão, desta equipa, que este ano tem tido prestações exemplares e, se calhar, um pouco a exceder as perspetivas do início da época. Como é que lê, como é que tem sido esta fase de ver o Sporting de Braga à UEM, na luta pelos prelegais primeiros, correspondeu às expectativas, é o resultado de um trabalho de muitos anos? Como é que tem sido? É, eu acho que essencialmente, enfim, esta equipa teve uma história e uma evolução, uma evolução pautada, enfim, não houve grandes modificações, a não ser, a não ser, enfim, a grande mudança surgiu, de facto, no ano passado, com a vinda de uma nova equipa técnica. Isso é, acho que, é inegável. Portanto, a vinda de uma equipa técnica com outras ideias e que também tirou muito daquilo que eu fazia, em termos de acompanhamento, porque também ela se ocupou disso, marcou, de facto, a diferença. E a aposta foi clara, os objetivos foram claros em termos do funcionamento deste grupo e conseguiu-se juntar, conseguiu-se juntar na equipa gente muito nova com gente com grande experiência e o resultado foi este. O próprio treinador, disse outro dia, que, enfim, que está um pouco surpreendido com o desempenho da equipa, mas acaba por ser a junção desses dois tipos de grupos de jogadores que têm dado os frutos que têm dado. Ainda que esta história já tenha sido repetida por este treinador, penso eu, julgo, não vou dizer mentira nenhuma, noutros clubes anteriores. E, portanto, é um treinador virado para a formação. Nós, neste momento, temos cinco internacionais, sub-21, 22, 21, penso eu, e um ex. E, portanto, e depois temos mais dois internacionais, um atual e outro ex. E, portanto, temos uma equipa com o futuro assegurado, se conseguimos manter estes elementos para o ano. E tem sido esse o segredo do sucesso, claro, para mim tem sido isso. Eu fui de sala aqui a ligar o Sporting de Braga à UEM e eu, professor, ligado também agora ao Sporting de Braga, integra a lista de António Salvador, um lugar importante que terá pela frente caso António Salvador vença as eleições da próxima sexta-feira. Como é que o professor António Paesano aparece aqui nesta lista? Ora bem, os académicos são pessoas que vivem e convivem diariamente com o longo prazo. No ensino, enfim, a formação dos estudantes demora o seu tempo. Aquilo que levam à sociedade também são soluções de longo prazo. A investigação é algo de longo prazo. E, portanto, isto surge com uma candidatura que aparece com ideias claramente de longo prazo e de sustentabilidade. O êxito do António Salvador, cujos frutos, enfim, todos apreciamos os recentes, na área desportiva, portanto, tudo aquilo que se conseguiu na área desportiva, também na área dos associados. Outro dia falou-se que, enfim, de 12 mil passou para 30 e tal mil. Isso são estratégias que foram feitas e empreendidas num passado, enfim, de alguns anos atrás e que deram fruto atualmente. Presentemente, o António Salvador apresenta um projeto, também ele, baseado em questões de sustentabilidade e de longo prazo, de novas ideias e de novos projetos. Portanto, na perspectiva de um académico, acho que não tinha outra, enfim, quando fui abordado, pensei nestes termos. E também, se me enquadrar na questão do futsal, acontece o mesmo. Portanto, o futsal, a partir de uma determinada altura, passou a ser também o longo prazo. Por isso, como lhe disse há pouco, mais de 30% dos elementos do plantel são novos, são miúdos e, portanto, internacionais. E, portanto, a aposta aí também é no longo prazo, ainda que os sucessos estejam agora, infelizmente, também a ser obtidos no curto prazo. Mas é dessa maneira que eu vejo, enfim, que eu me vejo a ter, enfim, aceito juntar-me a esta candidatura. Será que me vê-se presidente para a mesa da Assembleia Geral? Sim, o convite neste momento é para esse lugar, sim. Ao lado de José Manuel Fernandes, do qual também já esteve ao lado as elites políticas, de certa forma, enquanto elemento da Comissão de Honra nas eleições autárquicas aqui em Braga. É também a mesma estratégia a basear essa de longo prazo, uma estratégia definida, que também o fez associar-se, de certa forma, a esta lista encabeçada por Ricardo Rio? A dizer para a política é uma coisa, o jogo de esporte e a estratégia, a estratégia desportiva de um clube é outra. Aquilo que me levou, enfim, a estar associado à candidatura do Ricardo Rio foi até um pouco o contrário, foi uma questão da mudança e mudança para novas ideias também, num contexto aí porventura de uma maior proximidade, mas também dos projetos que o Ricardo Rio tem, ou até um mostrou, ou querer prosseguir, caso tivesse sido direto, como foi. E, portanto, há aí, de facto, também a questão da estratégia e do longo prazo e da sustentabilidade, como eu disse, coisas que os académicos prezam, em contraste com, porventura, o imediato e algo de curto prazo, sem se perceber muito bem a sustentabilidade dessas propostas. Estamos a falar de política e permita-me também uma questão que vai de encontro à sua opinião mais pessoal. E isto, ligando aqui os jovens também. O Primeiro-Ministro fala da questão da imigração como uma das soluções. Como é que tem visto este desemprego crescente em Portugal, estas necessidades de jovens, os cérebros portugueses, terem a necessidade de ir para o estrangeiro? Estamos a caminhar num sentido que deveria ser o inverso do ideal, não é? Temos as pessoas a saírem do nosso país quando deveria estar a acontecer a necessidade de quererem ficar e dar valor ao nosso país. Como é que tem visto todo este panorama que envolve os jovens e a desvalorização dos jovens, que é também aqui um bocado ligado às questões do constante financiamento reduzido, ao ensino superior, a aposta cada vez menor nos jovens. Isto abrange muita coisa. Qual é a sua opinião? Ora bem, quando não há recursos suficientes, isso é uma verdade universal, que os recursos são escassos em qualquer circunstância, neste momento os recursos são escassos em uma circunstância muito mais difíceis. Portanto, não há recursos suficientes para tudo. Isto é que é verdade. E há que tomar decisões. Há que tomar decisões quanto à alocação de recursos que são escassos. E, de facto, o que se pode questionar é as decisões sobre essa alocação. Mais na educação, ou menos na educação, mais na saúde, ou menos na saúde, enfim. Todas essas áreas são importantes em termos de serviços públicos, mas chega a certa altura e as questões são limitadas. E aí há que ter a visão, a tal visão de longo prazo, e certos investimentos que custam neste momento, mas que com certeza irão ter os seus frutos daqui a uns tempos. E a educação situa-se nitidamente nesse ponto. A questão do desemprego e a questão do jovem é gravíssima. A indústria e os serviços não estão, na melhor perspectiva, a corresponder à existência desses recursos qualificados. e, portanto, essas pessoas são obrigadas a ir procurar outras paragens. Portanto, não só, não existe neste momento uma reestruturação suficientemente robusta ainda para absorver essa mão de obra, como também não sei, porque em épocas de desemprego continuam a haver muitas ofertas de emprego nos jornais e em tudo o que é sítio. Portanto, isto também pode significar que há um desajustamento entre a formação desses jovens no mercado e aquilo que a indústria, enfim, depois de uma reestruturação que ela está a sofrer, a indústria e os serviços, como é óbvio, procura. E, por isso, aqui não é fácil responder a essa questão, mas que é... E o desemprego jovem não é só em Portugal. Se você ler e ver, é uma questão que preocupa a União Europeia e qualquer outro país, mas há aqui uma fase de reestruturação não só a nível nacional, e como Portugal está intimamente ligado a tudo o que se passa na União Europeia, também estamos a sofrer com isso. Mas que é grave é... E deixa-o preocupar, naturalmente. Claro. Exatamente. Estamos quase a chegar ao fim. Há um tema que ficou aqui, que não chegou a ser falado, mas que tem uma importância e também deixá-lo agora para o fim, para acabarmos de uma forma também diferente e especial aqui esta entrevista, que é a questão da Fundação AUM, que tem uma importância e que pode ter uma importância significativa e neste momento está parada. Como é que olha para esta situação e para todo este processo que obrigou à paragem da Fundação AUM? Veja, a Fundação, quando se começou a querer reanimar ou reavivar a Fundação, isso aconteceu num meio que não foi nada propício. Enfim, falou-se muito sobre as fundações, eram de facto um batinho feio nesta questão toda de recursos públicos, esteve na agenda política durante muito tempo, agora desapareceu e estamos num impasse de muitas dessas fundações que gostariam de prosseguir. e a Fundação AUM foi, digamos assim, apanhada nesse movimento e nessa situação. E neste momento, segundo sei, mas isso se presenta à Associação Académica Saber a Melhor, penso que estamos a guardar um pedido, foi feito um pedido de adiamento para, enfim, para responder às exigências de património que o Ministério pediu, desde o Ministério Relevante. Portanto, estamos nesse impasse. Muito bem. Estamos mesmo, então, a chegar ao fim e, de certa forma, ia-lhe pedir aqui uma espécie de apelo, alguma mensagem que queira deixar aos estudantes nesta altura, uma vez que, e pegando também que, logicamente, na sua função de provedor, há certamente aqui uma necessidade de chegar aos estudantes e ter sempre aqui um papel ativo e presente para solucionar estas questões, por isso, pedi-lhe aqui alguma mensagem, algum apelo para os estudantes final. Ok, obrigado. Eu acho que tem que ser algo de confiança. A Universidade do Minho tem excelentes recursos, excelentes infraestruturas. De facto, foi recentemente reconhecida como a melhor universidade portuguesa no ranking mundial e, portanto, há aqui um sentimento que os estudantes devem ter, em termos da sua formação, portanto, confiança na formação. Evidentemente que é impossível tudo correr, em termos, tudo correr normalmente. A estrutura responder às expectativas e os próprios projetos responder às expectativas. E, portanto, em último caso, tem sempre mais um recurso à disposição, que é o provedor. Muito bem. Professor António Bezano, obrigado uma vez mais por nos conceder esta entrevista. Esta é a terceira neste espaço, certamente que não será também a última e iremos também, certamente, falar nos próximos tempos quando esta sua atividade terminar e aí voltar para a investigação, para o futsal, para o futebol, para todas as estratégias que aches conveniente para o futuro. Obrigado uma vez mais. Fica por aqui este Campos Verbal desta semana. Voltamos, logicamente, para a próxima semana. Até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto